Decore traz agora aquele espaço da casa que antigamente era um espaço, eu poderia dizer, somente funcional. Aquele lugar que você ia fazer uma toalete rápida, tomar um banho, são os banheiros. Eles realmente tinham apenas uma função básica na casa. Hoje, eles têm outra função, outra conotação. É o lugar do bem-estar, é o lugar do relaxamento. E é disso que nós vamos falar na Florença Color Mix, em Ribeirão Preto, com a diretora Cleide Salgado. Cleide, o banheiro hoje, atualmente, de uns anos pra cá, ele virou o lugar relax da casa. Isso, o lugar pra relaxar, né, Lelinha? Hoje, as pessoas passam muito tempo no banheiro. Tanto, inclusive, na parte de decoração, revestimentos, hoje o banheiro, ele é muito valorizado, né? É um lugar da casa, como uma área gourmet, o banheiro hoje faz muita diferença num projeto. Ele recebe uma atenção muito especial. Ele ganhou, inclusive, até mais espaço na casa. Hoje, o banheiro, uma sala de banho, né? É onde as pessoas passam muito tempo também. Inclusive, tem os banheiros hoje, tem muita gente que coloca a televisão. Ah, bom, aqui no Jornal da Florença, a gente vê uma banheira lindíssima. É, a gente trouxe essa linha banho também pra dentro da loja, porque ele é um complemento do projeto. Hoje, você não consegue montar um projeto sem que você interaja outros componentes junto. Então, a gente lançou essa linha banho, né? Com banheiras de imersão, com os spas, com as hidromassagens. A gente também tem a linha de metais. Então, isso tudo faz parte, né? Do complemento ali da casa. Conta pra gente, na parte das banheiras. Qual é a diferença e qual é... Como que a gente poderia, assim, separar? O que é uma banheira de imersão, o que é um spa, o que é uma hidromassagem? Como é que é esse universo? Ó, a banheira de imersão é aquela banheira solta, avulsa, que você pega a banheira, você não precisa de nenhuma estrutura, né? Pra colocá-la, você simplesmente coloca ela lá, tá? Ela tem toda a parte de hidráulica que ela vai comportar. O bacana dessa banheira é que ela consegue ficar até mais ou menos 30 minutos com a água na temperatura. E o bacana dessa nossa linha de banheira é que ela é feita num material de excelente qualidade, que é o acrílico sanitário puro. O que que acontece? A banheira não vai amarelar, tá? Ela vai ter uma resistência super grande a manchas. Então, isso tem muita diferença, né? De algumas banheiras que tem no mercado. Então, é um produto super diferente. Agora, Cleide, a banheira, ela vem com uma ducha, que eu tô vendo que tem uma ducha aqui, ou essa ducha é separada? É separado, Lelinha. Elas são acessórios. Inclusive, você pode optar por ele ser cromado, por ele ser bronze, por ele ser preto, tá? Então, são acessórios que fazem parte do nosso mix. Qual é a vantagem, qual é mais uma das vantagens de se ter uma banheira? Além da parte energética, Lelinha, a gente entra um pouco também na sustentabilidade. Um banho de chuveiro hoje, um banho de 20 minutos, ele gasta em torno de 600 litros de água. E um banho de banheira, você pegar uma banheira grande, ela vai gastar 300 litros de água. Agora, vamos lá. E a hidromassagem? As banheiras de hidromassagem é um produto muito desejado pelos clientes, tá? Porque ela traz um relaxamento. Você chega do trabalho cansado, Lelinha, você entra numa banheira de hidromassagem que tem aqueles jatos d'água. Inclusive, a gente tem alguns componentes dentro da banheira que traz mais relaxamento, como a cromoterapia que você pode inserir, que também são alguns modelos que tem a cromoterapia. Tem um também, a gente chama de efeito champanhe, que são umas bolinhas que saem de dentro da banheira, com vários jatos, né? Que dá a impressão que você tá flutuando ali dentro. Agora, Cleide, muitas pessoas, elas imaginam, né? Quando a gente fala de uma banheira de hidromassagem, é que precisa, assim, de um super espaço. Como é que é isso? Precisa daquele banheiro enorme? Porque nem todo mundo tem um banheiro enorme. Exatamente, Lelinha. Você não se preocupe do seu projeto não ser uma sala de banho grande. Nós temos uma linha que ela comporta um banheiro padrão, um banheiro normal. Se você quer ter uma banheira lá, você quer ter uma hidromassagem, pra você ter seu momento lá, a gente tem uma linha que ela é compactada, ela é menor. Então, você vai conseguir colocar no seu projeto a hidromassagem e ter o seu momento. Que legal! Quer dizer, eu tenho um banheiro, não tenho hidromassagem, sonho em ter. É possível? É possível, Lelinha. É possível sim, porque a gente tem vários tamanhos de banheira de hidromassagem. Então, assim, a gente faz um levantamento do projeto pra ver qual encaixa no projeto. E junto compondo com esse mix, entra também os metais? Aqui também vocês têm essa linha? Isso, a gente complementou nosso mix com a linha de metais. A gente tem torneiras gourmet, monocomandos, bica alta, bica baixa, pra vários projetos, né? Tanto da sala de banho, pra cozinha, pra área externa, duchas, tem uma linha completa de metais. Bom, então se quiser mudar aí a cara do banheiro de ponta a ponta, a Florença Color Mix dá conta. Dá conta, com certeza, Lelinha. E o projeto vai ficar maravilhoso.